Onde eu deixava minha câmera, chat? Eu lembro, acho que era aqui. Fui polêmico mais uma vez, Cezinha. Vou ser cancelado por todos os otakos do Brasil, tá? Ai, véi. Vai muito? É que se foda também. É só música. Eu, hein. Se o povo falar mal das minhas luzes, eu vou falar assim, nossa, que legal. Você tem gosto musical. Diferente do meu, uau. Continuar. E você entra na minha história, não é? Era isso? Aham. Tá, show. Tem sorte de Sozones ter visto a live. Cara, o Sozones que é fresco, mano. Você fala mal das musiquinhas do Sozones gosta, ele fica putinho. Uma vez eu falei que Zelda era ruim pra ele, ele ficou puto. Quase quis me bater, eu falei, credo. Não gosto, cara. Desculpa, velho. Perdão, mano. Mas é ruim mesmo, eu sei. Foi o que eu disse. Ele não me escutou. Ele não gostou muito da conversa, não. Que isso? Mas eu peguei um carrinho de mecânica. Não, 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 não. Não quero ver o que é isso. Estou no aguardo do senhor. Eu estou imaginando o Sozones cantando na minha cabeça. Enquanto eu jogava FNAF Doom. Ele disse, senhor. É o que, Sanzinho? Eu estou te ouvindo. No jogo? Sim. Ah, mutei o Discord. Ah, não, pera. Tem que mutar o jogo. Tem que mutar o jogo. Sim. Por que eu não consigo mirar? O jogo é merda. Ah, eu achei escadãozinho. Ih, eu estou sem arma. Ah... Como que muta no jogo? Eu esqueci. Apertar a skin. Ah, isso. Não, minhas armas. Ah, vamos procurar umas armas aí, meu mano. Vai fora. Fazer, coloca aqui. Arrangou uma VAN. Não tenho uma garrafa. Entra. Se eu ia fazer essas coisas aí que estão com a... A cinza? Que estão com a tempo acabando. É, este aqui está com a tempo acabando. Também tem três que estão... Como que eu vou saber? Onde que é qual? Você tem que apertar a tab E ir olhando o mapa Sai fora, esquisito Como é que eu vou fazer isso enquanto eu dirijo? Ih, o carro travou, Cezinho Ué Pera, não é por aí que você tem Você vai parar naquela ponte Que não tem... Calma, aqui é um lugar... Não era isso que eu queria fazer, desculpa Tô voltando Ahn E aí O que que eu faço? Ela tá marcada pra mim? Ah, tá marcada, Leon Tem uma de 653... É, tá tudo do outro lado do mapa As quest que a gente tem que fazer Como que a gente faz pra ir pra lá, hein? Vai... Vai seguindo a rua que eu utilizo Ah, vai empurrar isso, cara Você tá bloqueando aí, por favor Cai a pé? Não, dá pra ir, dá pra ir de carro Não, dá pra ir de carro Não, dá pra ir de carro Vai indo aí... Cezinha, preguiças Putz, ele tá bloqueado Não dá pra ir Não dá pra ir, assim Vai pra direita Vai pra direita A primeira parte que tem uma estrada que vai pra esquerda Dá pra ir da esquerda, velho Dá não? Agora eu só segui... Agora pra direita Putz Atropelar e foda-se Agora é só em o máximo que você conseguir Pra ir nessa direção aí Que... É, se o carro aguentar Seguindo, indo pra... Pique pra esquerda Será que dá pra pegar aquele carro preto ali? Ele parece melhorzinho Sai aí, Cezinha Tá foda Aquele carro preto ali atrás, ó Até que ele deu Ah, entrei e tô indo te buscar Pega aí Não, não, não Quer tentar entrar? Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Nossa, o carro tá mesmo Cara, que surba do carro, velho Tá terminando o escuro na rádio Tá porra Nossa, o carro já tá em cimaçando Tá, tá, tá Caralho, já É que essa Tem pouco zumbi, né Ah, é reto aí Pra cá? Pra cá, né É, pode ser pra aí Mas aí ele vai ter que subir de qualquer jeito, né Nossa Aí vai ter que fazer esquerda Porque esse aqui é o carro morto Pra esquerda Sim Vai ter que dar um, tipo, um retorno Aqui Putz, não dá pra ir pra um carro aí Por causa desses, dessas É que você tem que estar lá naquela pista mais à esquerda Lá É isso, agora, agora Não, perto da volta Não, vai pra direita Não, eu vou Por causa que a gente tinha que dar a volta Por causa dessa carreira na rua Pra cá Pra cá Sim Agora isso aí já Acho que esse carro vai morrer já Já, tá Ganhou ativamente pra atropelar zumbi Tá porra Jogo, que você não viu nada até agora Isso aqui é o início Aí sim, a gente continuar indo reto Seguindo reto essa rua Meu Deus Eu só vazei Nossa senhora Aí, agora a gente vai reto aqui E a gente chega a 200 metros Fala que não tem arma de corpo a corpo Só tem uma pistolona aqui Só tem esse cano Ó, tem uma armadura de zumbi Ai, 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 ai Cheguei Oh, meu Deus Consegui, eu vou liberar essa rua Não parece Vou pegar aqui um refri Ó, tem muita comida aqui, tá Se você quiser Prato Pobel torta Tem uma faca aqui Vou pegar essa faca Ué Ah, tem que ser com pistola Machado Dois zumbi Ah, pelo menos tem uma faca de cozinha aqui agora comigo Espera aí Oh Eita porra Tem um zumbi com uma bala ali, mano Com uma arma Tudo de jeito É, aqui na frente Ó, tem um É fora Eles tão puto, eles tão puto Sai fora Caraca, eu não morro Caraca, eu não morro Eu quero pegar o machado desses Dois de babeiro Ai É que não tem nada Dessa loja aqui Cara, os bombeiros é muito pica, mano Sim, os bombeiros, eles são muito fortes É que a roupa Se nem parar pra pensar A roupa de bombeiro É mais reforçada Ah, tá Tira na cabeça, caralho Ai Esses caras são terríveis Para com isso Desgraçado Tá, ó Peguei uns machadinhos aqui É Ai Nossa, eu vou morrer Mais uma Nossa, mas ele é muito forte Sim Caraca Tem uma bateria aqui Tá, e aí? Quando a gente tem que ir? Aqui, aqui, esse telhado Tem um cara aqui Tem um de vida Tem comida aí? O boneco não tá muito feliz, não Nossa, o som desse alarme tá tão alto É porque eu não escuto o que era violento Como você vai fazer? Aí Toma A cidade tá na merda E você quer um baralho? Minhas caras são preferidas Minhas caras são preferidas Antes que ela aconteceu É por isso que sei que era São Valmix a contar Ah, é verdade O que está escondendo as estrelas? Você é um assunto Ou seja Sem minhas caras Como vou saber? Lee Acho que você só precisava procurar Mas não para Mas não para Isso é uma comédia Otário 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 Acabou já? Pô, esse cara fala, hein? Sim, esse cara fala demais Porra Tá aí, agora até tem um milhão de lugar com carta marcada aí Que cidadão Tá aí, hein? Quer pegar as cartinhas? Vamos pegar as cartinhas? Sim Pegou, avô Ah, quer dar uma iula Ah, você está indo na mais próxima Vai tomar no seu cu Não, não, não Eu vou contigo Você vai se fuder com esse seu plano merda Eu não confio em tu Você está sendo babaca Pede desculpa para mim Eu estou amassando os zumbis aqui no meio do caminho que você deixou Caramba Ah, eu estou em cima Caramba Ah, eu peguei a carta Ah, a gente já passou por aqui antes Sim Eu peguei a carta já Tava naquela... Lembra aquele... Aquela barbearia que a gente estava... Achei um rifle de assalto aqui... Estou feliz Suquinho de laranja Tá Tô... Tô contigo Aí, aí Otário Hehehe Tá Vambora Ah, tem dois para essa direção Meu Deus Pode dar uma dica O cano de carro O som dele é muito gostosinho Quando você bate nos bichos, mano Parece que está dando uma panelada neles É maravilhoso Hehehe Mó panelada Deixa eu portar caminho por aqui Ah Que isso, vomitei Tomei cerveja demais, mano Ah, se você tomou ele Hehehe Nossa, tá muito longe agora Tudo Minha arma caiu no chão Putz Gil Hehehe Hehehe De jeito nem Caramba Tudo bem aí, servinho Caramba Caramba Eu só queria pegar um... Um... Um salgadinho no chão ali Tá, tem outro salgadinho aqui Vem cá Vem aqui onde... Cadê você? Ah, tá do outro lado É eu tô... Tá, eu tô ando Tem onde eu peguei Eu tô comendo ninho Ó, tem uma cartinha aí Eu tô indo pra... Pra... Do outro ladinho aqui Nossa, é todo lugar a gente tá Eu tava indo no ano passado Tava dentro do ringue, do lugar que a gente achou a luba. Ah, se não dá. Onde a gente até largou um cara lá, né? Ele tava precisando de ajuda. Poxa, cadê? Não era pra ter uma cartinha aqui perto? Ah, ela desaparece quando você tá perto aí, você tem que achar no chão. Ah, vai tomar no cu. Será que tá ali dentro? Poxa, se não dá. Achei. Nossa, agora tá longe. Ah, tem uns carros barra motos por aqui. Quer que eu te busque aí? Quer uma carona? Ah, pode ser. Ah, eu vou pegar umas armas aqui. Tinha uma moto aqui. Onde que tava aquela moto que eu vi ali? Eu achei as duas armas que eu quero precisar lá. Tô aqui na rua esperando. Tô terminando de cravitamento. Tô vendo. Tô vendo. Acho que essa loja aqui tem umas armas boas. É uma loja de arma antiga, espada e a foice. Ah, então pera aí que eu vou fazer também. Foda-se. Tem esp... Ou eu peguei tudo. Mentira, tem lança ainda. Tem lança, espada, facão. Um puta machado gigantesco de batalha aqui, mané. Sim. Eu peguei... Eu achei o cutelo e a senha elétrica lá que eu quero precisar aqui. Ah, eu precisava de um cutelo? Eu tinha achado um cutelo antes também. Se você não tivesse me falado, eu esqueci. Tá, como é que faz aqui? Que eu tenho que... Ah, é... Eu achei que não tem mais. Mas é uma foice e uma katana. Ah, deixa eu pegar isso aqui e você pega. Tem uma katana aí. Ah, uma espada. Tá bom. Vem que dropa. Eu não lembro como que dropa. Isso eu joguei. Você pega um outro item na frente. Valeu, véi. Sou otário. Vem, vem, vem na mão. Vem na mão. Nossa, caralho. Dei mó pesada nele. O que a gente tá fazendo aqui? É, a gente entrou aqui pra pegar umas armas e... Não, você tava ali dentro. A gente já pegou as armas. Vambora. Ah, eu tava trocando de roupa. Vem, ô princesa. Trocando de roupa. Os bichos matando... Ah, eu tava trocando de roupa. Ô caralho, fiquei preso. Se você vira um trator por aí, você me avisa, mano. Ih, eu acho que não dá pra passar por aqui. Ah, eu cheguei aqui de alguma forma, né? Ué, como que eu cheguei aqui? Ah, dá pra... Será que foi por essa estradinha? Ah, foi por aqui, ó. Dá pra empinar a moto, não? Acho que não. Acho que não. Não lembro antes. Será que tá mais perto. É aqui dentro? Não sei, tem um... Ah, tá aqui, ó. Isso aí? É isso. Tem doce aqui, você quer? Não. Lembrando que esse jogo aqui foram vocês que escolheram uma vez. Tá chato, numa votação, mano. Tá aí... Vai rolar uma sériezinha dele. Ai. Ah... Onde é que você tá indo, Zezinho? Tá indo a pé? Ah, eu tô indo... Ah, eu acho que a gente vai ter que passar por outra coisa, esse aqui. Se a gente for brincar. Tá vermelho. Vai ser um... Ah, eu topo. Bora? Pode ser. Ah, tem uma katana aqui. Foda-se, bora. Foda-se, eu sou a katana. Ele não parece um psicopata, Zezinho. Ele parece bem calmo. A doce raiva corre por nossas veias. É assim que o universo nos mostra nosso alto. Olha, só porque tá falando engraçado não quer dizer que faça sentido. O espírito do universo massacrou minha felicidade. É a pessoa minha ou a Endobzerra? É o Endobzerra. Que da hora. Todos que perturbarem meu jardim da paz devem morrer. Os caras é bons, né, véi? Deus. Só que pariu. Você fez isso. Eles só procuravam um abrigo, não tinham o direito de matá-los. Essa não era a cena do trailer. Aqui como os outros... Ai, pãe! Ai! Cazinha, ele sumiu! Ah, mas nocautear... Toma! Fala a boca! Tem... Tem... Ai, ai! Ai, ai! Ô, seu merda! Ei, tá bravo! Ai, ai! Oh, oh, oh! Pera... Errei... Merda! Tá, agora que eu entendi o que o Out faz. Ele agarra. Ai! Toma! Ai, que Deus! Não, não! Eu estou... Por que me abandonaste? Fui demitido. Minha esposa me trocou por um vendedor de geladeiras. Meus filhos... Viraram... Moleques mal criados. Agora é isso? Uma maldita epidemia de zumbis! Isso é sério? Errei... Vem quem nunca... Caraca... Vai se ferrar! Vai se ferrar! Seu merda! Vai estar xingando o Deus? O impressionante... Eu não sou nenhum profissional, mas acho que ele morreu. Ah, dá pra pegar a arma dele. E dá mesmo. Você sabe o que eu vou pegar, foda-se se for sério. Caralho! CZ é muito legal a arma dele. Olha isso aqui. Você viu? Toma, seu otário. Tá onde? Tá 34 metros daqui. Dá pra pular isso daqui? Nossa, agora eu vi um monte de pistola aqui. Chameu? Ah, no meio. Um monte de barras. Guarda... Ah... É, tem que dar a volta. Ah, pelo menos a gente fez uma quest. Ah, eu gostei da quest. Jogou a armadilha fora? Joguei porra. Tá aqui, ó. Ué, os hondis morreram com a empurra. Aqui não tem nada. Ainda vou pular assim. Não dá. Eu vou pular. Ei! Meu ou seu? Quem pega? Ah, peguei. Nossa, clink tem que juntar muita coisa. Ah, não. É a versão fraca. É a cabeça do dragão com... 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 Eu não lembro qual que era a outra parte. Era uma faca? É, era uma katana. Que era o que você tinha, inclusive. Que você queria ter pego e eu não peguei. Aqui tem um projeto. Soco do dragão. Ih! Ah, mas agora que eu já usei a porta do dragão, vai se fuder. É um... Não, é uma luva e um motor de moto. O que é você? Tô craftando o soco do dragão. Tô craftando o soco do dragão. Tô metendo ali a cabeçada, filho. Sozinho, tem uma loja de Nintendo aqui, mano. A gente tem ido pro lado oposto, não sei não. É verdade. Tô... Vou voltar. Deixa eu só ver quem tem essa loja. Me entendo. Ah, é uma safe in house aqui que tá falando. Tarei se falando. Tá com a... Tá com o simbolozinho de casinha, mas tá bloqueado. Eu tô indo pra... Pra Katia. Você que se foda. Tá indo um parquinho, né? Que que é isso aqui? Marma de brinquedo. Vai fora. A gente tá ali em cima. O papo desce. Eu sou muito bom nesse jogo. Ah, agora você entrega. Ah... Bora. Mas tem um projeto aqui em cima que eu vou pegar. Se eu conseguir subir. Tem mesmo? Ah, tem mesmo. Verdade. Vou voltar dentro. Dá pra entrar com você mesmo. Ah, tem em cima. Ah, ficou de noite. E o que isso quer dizer? É que o tempo... É que o tempo... É que o tempo... Quer dizer que eu subiu pro Covevor. Meu Deus. É que o tempo vai passando, né? A gente tem três dias pra... Fazer uma enquete. Tá porra. Fazer uma enquete. Fazer uma enquete. Eu acho que ele não gosta da Globo. Um apetite. Mas como que sobe? Eu... Não sei. Ah, vou ignorar isso por enquanto Estão indo ali entregar pro cara Aham Vou logo atrás, relaxou É o zumbi O zumbi que o bombeiro Estou encatando um soco nisso Relaxa, relaxa que eu tenho Eu tenho um boost aqui Só sai correndo. Eita, eu passei do lugar Você está perto mais Vou entregar Você é brilhante Você é brilhante E absolutamente brilhante Suspeito que você seja o imperador Finalmente alguém mais percebeu Na mosca, cara Certo, então Temer seu segredo Porra de imperador o que, mulher? A torre A torre Eu vou com você Claro O que quero é isso A torre significa que haverá mais revelações Lembre-se as cartas Vamos, vamos Vamos Ah Te derrumei Ah Ah Como assim upar? Ah, o Tavis Faz aquele treco lá que eu falei Lembra que tem a categoria de combo lá Peguei de madeira aí Uhum Tá, e aí o resto é tudo em atributo, né? Cara, eu estou bem atirando Não deveria colocar de a distância, não? Ah, coloca Você... É, tudo é bom Eu gosto de pegar isso porque Só porque aumenta o XP Mas... Inventário também é muito bom Ou esses que é um pontinho também Vale a pena a gente colocar Ah, você gosta de combar veículo aí? Qualquer tipo de veículo daquela categoria lá? Onde isso? Ah, ah Tem os três primeiros combos de veículo Tem os três primeiros combos de veículo Hum Que mecânica Não Mais dano de sobrevivente feminina O que isso quer dizer? Ai, quanto tem esses NPCs seguindo a gente? Ah Foda-se Tem uma quest daqui do lado falando pra ir pro cemeter Ou... Mas vamos parar em quest, eu acho que é melhor Ou... Acho que os duas vão parar no mesmo lugar agora Categoria de combos diversa Ah É que eu tenho um ponto e tô indeciso onde colocar Peraí Ah, eu peguei um levelzinho de cor por cor porque eu quero um ponto só E é o que eu mais tô usando Eu não vi a do dragão até agora Tô caçando e não achei Ela não tá aqui? A do dragão é a cabecinha de... é a cabecinha de... lego lá, não é? Não, peraí que ele lê capacete, deixa eu vro lá Pois é Pois é Não tô entendendo Ah, eu não sei o que eu pego agora Vou pegar essa daqui, pronto Peguei estrutura grande pra focar naquela moto também Uhum Uhum Tá, acabou Vamos lá no link vai chegar Na amarelo Bora Ah Tão merda Ah Ah Tá, tem nenhum carro por aqui? Ah, mas é aqui do lado. Ah, é? Ah, tá. Putz, a gente tava do lado certo e a gente deu... Ah, não, dá pra ele dar pra ele. Tá. Eu tô matando todo mundo aqui. Tô metendo a cabeçada, filho. Aqui é cabeceio. Ah, deixa o meu negócio. Deixa eu testar esse aí. Tipo, agora tem uma tábua. Tábua com o que? Que faz o que? Ah, putz. Eu acho que... Ah, aqui tem aquele... Vamos ver o que a gente tem no projeto. É o ícone da tábua, né? Ah, aqui, ó. O que é isso? Na mosca. Ó, eu peguei uma tábua de espinhos e fiz um bastão de espinhos. É isso aí. Isso aí. Foda-se. Tanei. Eu peguei sua arma cor pra cor pra brincar um pouquinho. Deixa eu chamar a Katana aqui. Quebrou minha arma cor pra cor. Onde você foi parar? Ah, acertou. Ah, acertou. Cuidado, Cezé, motosserra. Ei, sai dessa. Lagou. Não dá pra bater em mim? Pra me tirar da frente? Dá. Pra vocês. Você só optou não fazer. Tá bom. Ah, cara. Eu não tenho muito tempo. O cara não quer pegar uma arma. Ah, Eric, se foda então. Caramba. Ah, cara. Cezinha. Ah, eu sabia que eu ia dar merda. Ah, ha, ha, ha. Ah, ha, 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 ha. Não dá daí, velho. Não morre não, mano. Pegou burrito? Pegou burrito. Ah, Virgi. Cara, eu vou meter passando, velho. Posso me passando? É, toma, toma. Comida, comida se esgotou a gente na mão. Um pouco escuro. Assim. Ah, tá. Aparece como tá estragado. Nossa senhora. Para, merda! Ô, filha da puta! Toma! Ai, ai! Você não viu que você vai morrer. Pegamos o Esmagador Elétrico e... Maria Metálica. Cada um faz uma. Eu faço a Maria aqui. Tá, onde... Maria Metálica. Eu preciso de... Bola de fujão americano e uma faca Bowie. Faca Bowie e a bola. O cara não queria pegar a arma. Morra para o Desercio. Não tem espaço para mais nada. Legal. Wandao. Que comida. Ele quer comida. O cara não queria nada. Hã? Eu taquei o item? Sim, você joga. Ela dá bastante dano. Ah, que merda. Gastei uma tua então. Vambora. Como se já não fosse assustador o bastante. A quest secundária é aqui no cemiteiro mesmo. Essa... Ajuda. O que você tem contra mim? É meio demais. Tão fazendo aqui o soco do dragão? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O anjo da morte exige silêncio. O anjo da morte exige silêncio. Não faça sobre aquilo que não entende, nossas criaturas roubaram a morte da gente, esse é o jeito de virar sua vida. É só porradão. Isso, retribua a honra da morte sem recompensar-se. Opa! Caralho, foi mal, nunca tinha testado a arma. Não achei que você ia pra puta que pariu, não. Não, ai! Tem que matar o zumbi em cima desse símbolo aí, no chão tem cinco símbolos. Ah, vou lá no outro então. Vem esses comedians. É que tem poucos vivos vindo aí. Claro que tem mesmo. Tem um bagulho verde aqui sozinho. O que é um bagulho verde? Ah, é aquele desafio, sabe? De eu matar não sei quantos zumbis, não sei quanto tempo, provavelmente. Vambora! Pior que dá bastante respeito. Ouai! Folha! Ahamak! Ahamak! FF! Opa! Meu deus, ele fala Joryuki. Sim, podre. Ah, já conseguimos, já. Já ganhamos. Deixa eu voltar pra ele vencer a entrega. Deu um level literal. Nossa, deu um chute. Nossa senhora, a gente pôr do 10 pro 12. Não, botou um bagulhinho do 12. Agora é o que? Não morreu? Agora. Ae, dá meu doce. Por que ela tá jamando aí, mané? Olha, você matou. A galera daqui gosta de se matar, né? Porra. Tiazinha, vem cá. Fica parado. Vou dar um Shoryuki em você. Ué, você não sai voando, é sério? Ah não, aí não. Ah, que sem graça. Então, esse aqui é mais negócio. Errei, errei, errei. Foi mal. Tô lembrando como que voa. Tô lembrando como que voa, cara. Ai. Tá bebendo assim. Ah, é verdade, a gente tá infectado, né? A gente tem que ir pro... Sim. Quer dizer, você tem que ir pro... Tiazinha, tem mais um aqui de matar zumbi. Quer? É o mesmo. É o mesmo. Ué, mas Helena tá verde. Ah, mas eu acho que... Eu acho que não dá. Nossa, se der pra farmar desse jeito, eu não vou cobrar. Só vai aí, meu mano. Eu não tô achando zumbi, velho. Ai, complicou. A gente limpou, não tem zumbi, ó. Não. Ah. Whatever, então. Ah, ele tava marcado com... Certinho, então eu acho que não ia dar. Eu acabei de ver ali no talão. Olê. Desculpa, amizade. Eu pensei que fosse um dos zumbis. É, com a cabeça de Lego? Sim. Ele percebeu alguém tão ruim. É. Também precisa de zumbis. Eu preciso muito. Não, não. Só vim aqui pra um trabalho. Sou o Gary. E quem é você? Nick Ramos. Ei, trabalha lá dentro. Pode me ajudar? Lá dentro? Não, não é esse tipo de trabalho. Caramba. É muito bom. Ele ajuda pessoas... Estão dando desculpa, senhor. Então ele é um... Ei, não seja mal educado. Prefiro dizer chefão. Acho que tem mais classe. Enfim, preciso entrar lá pra pegar um corpo pro meu chefe. Olha só. Por que... Por que você não sobe lá? Entra pelo telhado e me deixa entrar. Sei onde o zumbrax tá lá dentro. Você me ajuda e eu te ajudo. Por que não sobe você? Certo. Se não quer zumbrax, o problema não é meu. Te vejo depois, garoto. Não, espera. Eu tomo. Certo. Olha, vou te fazer um favor. Que isso? Vou te mostrar um truque que pode ser útil às vezes. Só um vagalume? Mostre boa vontade. Ah, é verdade. Certo? Olha isso. O... Que porra é essa? Os zumbis na Dead Rising não é... É diferente dos zumbis das outras trevas. Tem alguma coisa a ver com uma abelha. Ah, sério? Da hora. Uma mutação de uma abelha, é. Eita! WTF? É como se tivesse um bichinho desse dentro da cabeça deles. Diferente. Legal. É quando você mata a rainha, todos os bichinhos voltam lá. Pô, isso é da hora, hein? É uma boa lore. Diferente. Não, senhor. Eu vou subir lá agora mesmo. Tô vendo isso. É, tô com tudo sob controle. Não. Eu não tô com a cabeça de Draco. Sazinha, fica... Fica parado de ré. Fica parado de ré pra mim. Deixa eu tentar fazer um negócio. Ah, será que dá? Ah, eu fiquei por isso por causa da minha outra arma, tá? Fica aí. Eu acho que não funciona, bebê. Eu tentei. Tomou o maior carrinho. Nossa senhora, César. O que é isso? O bicho só saiu o morro. Eu achei que ia portar a minha trancada. Só estourar ela. Não? Ah, dá pra pegar o van e usar... É, ele falou de vigi. Aham. Deixa eu pôr um trancão aqui enquanto isso. É sério? Enquanto eu trabalho... Filho da puta! Cê vai se fuder, mano. Foi mal, foi mal. Foi babaca, mano. Cê me pede desculpa, mano. Que isso? Tá, pera. O que que ele quer? A gente tem que estacionar a van na frente da entrada e a gente pode subir daí. Aqui? Não, ali onde que tá o marcador do grito. Ah, tá, tá. Pra mim não tem marcador nenhum. Esse é o problema. Ah, tá. Ah, entendi. Aqui, ó. Certo? É. Como o lado errado, coito? Não, é aqui mesmo. Cala a boca, Gary, seu filho da puta. Eu te mato, hein. Deixa eu ver, eu vou matar ele. Ó, dá pra pegar, dá pra pegar o... Essas mosquinhas ali. E jogar no chão. Aí quando tem zumbi em perto eles morrem tudo. Da hora. Tá, ah... Qual que é o plano aqui? Quer descer? Ih, tem roupinha aqui do Casimiro, ó. E essa não saiu muito boa. Pega aqui a roupa do Casimiro aí, ó. Tá cheirando a casa fechada. Papético. Cê viu a roupa do Casimiro? Sim. Não tem como destrancar. Nossa senhora, eu vou matar esse moleque. Eita! Sozinha! Aí eu pego ela! Sim, cê pega ela. Aí quando cê joga, quando cê aperta pausar ele joga no chão e mata tudo que tinha de volta. Jarra de abelha rainha. Que legal! Tem um monte aqui. Pois é, não vai ser muito fácil não essa missão? Ou seja, é um item meio OP. É isso. É, quase todo mundo mata com um item. Cara, isso é ruim. Demorou bastante, Nick. Ou o que quer que seja. Vamos para aquele frigorífico. Oi. Pode ir entrando. O que é o frigorífico? O frigorífico. O frigorífico. O frigorífico. O frigorífico. O frigorífico. Eu não sei onde é. Eu não tenho... Ah, você marcou. Ele abriu aqui. Ele abriu aqui. Peraí, eu jogo. Ah, tá. Mas tem que estar bem pertinho para eles morrerem. Ah, tá bem. Ah, tá bem. Certo. 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 A gente tem que encontrar, garoto. Quero que veja os nomes nas gavetas. O nome que a gente está procurando é Nicole White. É o codinome dela, macho. E o meu zombrex. Posso morrer, cara. Prioridades. E você está bem pelo que vejo. E se me transformar? Tudo bem. Tenho mar. Nossa senhora. Eu matava. Fazia, não dá para matar ele. Esse cara é um fulano de tal. Esse não. Essa mãe não acertou nas primeiras duas vezes. Droga. Cadê ela? Essa garota não quer sair, né? Droga. As mulheres sempre se escondem de mim. Por quê? Também não é ela, cara. Essa é minha ex-sogra. Sinto muito. E aí, sogra. É esse não. Mas não tem nada aqui. Achou? Achou. É. Ninguém para trás. Não tem nada aqui. Ah, tem um projeto aqui. Não tem mesmo. É. Não era isso que eu queria pegar. Ah, a faca e o... um facão e uma faquinha. Ai. A chave estava aqui. Vou fazer aqui a combinação assim. Ih, rolau um Shazam aí, velho. Peguei as chaves, vamos destrancar a sua garota morta e pegar logo os ombretas, vem, essas peguem menos, não me faça ser seu inimigo. Cezinha semiárquico, ai ai. Aqui? Aqui tem o que colhe o White, mas não tem nenhum corpo. Não está aí? Sem pane, sem pane. Fiz a mesma coisa com você, tenho o que fazer. Ah, a gente vai ter que dar a voltinha? Ah, ele vai abrir. Por que só ele abre? Eu tenho força para isso. Se não, não. Ah, meu Deus. Annie, conhece essa garota? Não. Me enganei, ela se parece com uma conhecida. Cezinha, estou aqui. Não tem nada a ver, na verdade. Me ajuda a tirar ela. Espera um pouco. Te ajudei a entrar, agora é a sua vez de me ajudar. Sei não, amigo. Parece que não tem mais ombretas. Ui, aqui não dá para ver a reação do rosto do teu personagem com esse... Qual que é a reação? Ele fica puto? É, ele fica com a cara de bola triste. Sinto muito mesmo. Sinto muito mesmo. Ei, quer que eu te mate? Para que você não sofra. Vai logo. O foco não... Certo, tá bom. Estou indo, estou indo. Já estou indo. Eu acho que ela está travada. Posso ver a arma? Deixa eu ver. Aliás, de nada. Dá para fazer isso? Tá legal. Eu faço. Não sou bom de tiro. Não. Ele escorregou no corpo e deu um tiro no corpo. Cara, ele é muito burro. Um moleque incompetente. Só um instante. Olha seu ferimento, está segurando. Ih! Nunca vi nada assim antes. Que raio de aberração é você? Ah... Sei lá que raio de aberração eu sou. Acho que você não precisa de sombrex também. No Lego... Cara, não dá essa. A câmera. Deu tudo certo, sabe? Eu não queria mesmo atirar em você. Você parece legal. Obrigado. Certo. Isso é um clichê sozinha dos mundos de zumbis, quando uma tem a cura e... E é isso aí? Ah, que um cara não... Praticamente quase todos os jogos... Nos outros Dead Orleans não é assim. Esse que veio depois ou antes do The Last of Us? Acho que foi antes. Se bem que é o 3, né? Mas eu estou falando dos outros Dead Orleans. Eu tenho que voltar para os meus amigos. Podemos sair daqui. A gente encontrou um avião velho. Só preciso de umas coisas... Toda amarela a tela. Meu chefe tem conexões muito boas. Está me entendendo? Muito bom mesmo. Ele te arruma combustão. Olha lá lá! Só deixa lá no carro. Eu te encontro no clube, certo? Vamos, tenho que ir. Certo, eu te encontro lá. Eu te... Eu te... Estarei lá. Achei algum dia que você tinha que jogar Sansonel 3. É meio mesmo estilo. Eu estou levando ela agora. Qual? De viagem. Sansonel 3. Certo. Sentro? Aham. Ah, tá. É o... O terceiro jogo é tipo isso. O GTA aqui não deu tão certo, né? Eu boto fé. Ah, na minha... Não, é. Do 4 para frente não deu certo. Ah, eu boto fé. Mas o 3 é muito bom. Ai, que susto, mano. Meu Deus, o carro tem vida. Putz. Cezinha, o carro tem vida. Já foi... 20% da vida. Para de fazer conta, Cezinha. Piora. Mas é perto, é perto. Onde eu vou, mano? Cezinha. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Solta. Você não é que você não é. Não, não. Relaxou, relaxou. Tem planos melhores. Não vai dar para ir aí, não. Relaxou. Tudo faz parte do plano melhor ainda. Voltei? Cala a boca, vou desanimar. Meu carro tem vida. Caralho, Cezinha. Vai rolar uns peitinhos? Não lembro. Não lembro. Foda-se você que está em live. É isso que você está me dizendo? Assim não dá. Oi. Peitinho zumbi? Rola? Da hora, hein? Não? As autoridades locais relataram que as estações de quarentena em Los Perdidos estão conseguindo aplicar chips e evacuar os obedientes da epidemia. Que diabos? O secretário de defesa, o ex-general John Hemlock, disse hoje que por medida puramente defensiva, a aplicação de chips é recomendada para toda a população. pq Mua? Felipe fez uma pergunta estranha, ele perguntou é aquilo? Que que vocês andaram conversando, hein? É que tem um boss no... É que cada boss é o... Pera. Nem você sabe o que é aquilo, então. Nó, é outra coisa. Tá. Olha o projeto ali Dá pra ver o queixo dele Sim, é podre Saúde Cara, esse cara é muito babaca Tá, bem Espero que a bomba não te pegue na corrida Vou ter que perguntar pra minha chefe pra onde ela foi Acho que ela sabe bastante sobre eles e onde vivem Tá Não me deixe espera Eu vou mesmo fazer negócio com esse maluco? Cadê o projeto que você falou que viu? Ué, o carro ainda tá com vida Aqui E na frente do girl Caralho, flecha de fogo? E aqui, caminhão de lixo Você larga minhas armas? Eu tenho que entregar essa serra elétrica pra ela Nossa, 30 balas Você quer a... Isso daqui? Essa arminha aqui? A Maria... A Maria mole A Maria mole É Quê? Ah, não Pega aí Quase de novo Caralho Caralho Cara, eu falo Shoryuken, vai ser maravilhoso Tem uma mulher gemendo aqui De novo aqui Sozinha, tem uma mulher gemendo aqui Ah, diabos não Isso é uma porcaria Deve resolver É melhor do que nada Isso é uma merda Bonito A beleza pode ter feito Caralho, onde você pegou o... Nada bom Armaceado Esqueci isso, uma saia? Era uma saia não o jogo Cara, essa calça é do policial? Não Eu não sei... Eu acabei de colocar essa... Essa calça aqui Mas não sei de onde que eu peguei Meu Deus do céu Não, esse é de terno pra mim Ah, o terno eu peguei lá no Necroterno Ah, tem um facão Nem mostrou Filha da puta Deixa eu ver aqui Eu tinha visto uma faca pequenininha aqui Dá pra fazer o combo das... Das facas Isso aqui é um péssimo lugar de strip Não tem uma foto sensual em nenhum lugar Você não dá Você não dá Corrige Você errou Vambora Como é que vai embora? Ah, aqui Obrigado Caraca, você empurrou muito hard pra mim Tá bom Tem um carrinho aqui, ó Você ficou correndo no mesmo lugar Não tá muito bem esse carro, não, mas... Desaporte, não tá esses dois carros? Eu acho que não Deixa eu ver Tem um carro... Não, não dá Não parece Não, não dá Ou eles tão muito longe Mas esse carro aqui é mais bonito Mas esse carro aqui é mais bonito Pra principal? Deixa eu ver Com o parto dessa quest que apareceu Ah, tem um quest voltando no caminho que você vai passar Mas tá muito longe? Tá 800 metros Ah, tá no final da rua Qual delas que é? No TAB É o âmbio próximo Ah... 200 metros A de 800 metros é a de... É o que a gente tem que entregar o cartel E assim Ou seja O que a gente não vai fazer? E apareceu outra quest Tem uma quest igual da quest principal Ah, dentro do carro eu não tô de Lego Agora que eu notei isso Ah, meu Deus Nossa, assim ó O motor não aguenta Bora Aí, tô carregadaço Então pode dizer tchau sua véia peidoreira Que diabos está acontecendo aqui? Oh, mano, isso é caô Aquela comuna vagabunda ali Tá me enchendo o saco desde que eu nasci Aí Ela tá berrando porque tá querendo o meu armamento, mano Isso não é razão pra se matarem Afinal, pra isso tem mais Ela tem comida, sacou? Coloca essa bruxa pra dormir e eu divido com você a comida dela O quê? Ele está cheio de mentiras? Sou velho e indefesa Atira nele Explode aquela porcaria de boné Pra ele parecer menos estúpido Amiga, se eu ser velho e indefesa eu prefiro matar a tu Ha! Os caralh... Olha, ele consegue sobreviver e tu Que isso? Senhora, precisa se acalmar Fala comigo O que realmente está acontecendo aqui? Ué O que é isso? Por que dar atenção pra ele? Ele acha que você mata velho e indefesa? Ué É E aí, o que a gente faz aqui? Não vou matar ninguém Ainda não, pelo menos Posso matar um deles? Eu matarei Nossa, eu consigo te... Eu consigo dar dano nela César 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 Dividimos os espólios de guerra Tava um querendo matar o outro Mas é, e aí? Os mortos estão andando... Mas é, e aí? Eles também estão conversando Como posso conviar neles? Fala em entender Olá Você pode matar? Cadê? Caralho Pronto Pronto, resolvi a disputa, César Caralho Vai se fuder, velho do caralho Fala muito, mano É isso aí, mano Tá, agora a gente vai pra principal Ou a secundária do lado da principal Elas são rapidinho Essas secundárias são bem rapidinho Tirando dessas Calculando coisa Chupa meu pau Ixi Que chupa meu pau é esse aí, Serzinho? Que? O seu personagem falou Chupa meu pau Não, não Não, não Na minha tela eu não tenho visto Não, não Na minha tela eu não tenho visto Caralho, eu tô dando uma de Power Ranger aqui, velho Eu tô jogando, eu tô dando uma agarrafada nos BGV Jogando da... Eu acho engraçado como nossos personagens se batem ali e se coxa no meu outro Ah, aqui tem uma safe haul, dá pra gente pegar uma arma aí Rolando é o campeão Matei bicho até minha... Bagulho quebrar ali, eu matei 33, bicho Peraí, tem um... Um cara que tava junto com ele, ele morreu Isso é verdade? A gente voltou de novo nesse lugar? Não é possível, velho Vou aproveitar que a gente chegou aqui e vou pegar o lasanha Não Não Ai, se fuder aí, Cezinho Que merda Que saco Legal Legal Ótimo Moço, dá pra pegar dois nisso Não Não, não, não Desapontei Isso certo Nossa, agora que eu... Hummm... Nossa, super combo só dá pra pegar dois Eu peguei aquela foice com... É melhor do que nada Tá, tô bonito Não é nada bom Tá porra, eu joguei esse item pra puta que pariu Ah, eu consigo pegar um itemzinho, deixa eu ver Que bom que você tirou aquela outra roupa Ixi Que papo é esse? Vale a pena experimentar Fechou Bora É sério? Você tá de marinheiro? É Vamos embora Agora é 800 metros Vem Vem Como a mão na guitarra Não tinha uma fusão com a guitarra? Não sei Dá pra usar... Eu peguei o telefone eletrônico, então qualquer vez que eu fiz o telefone eletrônico eu posso usar como uma onda Tá, vamos pra esse 700 aqui pra esquerda? Ah, a gente tem que dar... Volta o mundo A gente tem que dar aquela voltona pra chegar Vou te seguir então A gente... Peraí, 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 peraí Nossa, o pior é que a gente tá quase chegando a metade dentro daquilo ali Ah, tô aqui Ah, não dá Eles não ficam dentro do carrinho Cara, devolve a minha arma Pior que eu queria entregar esses trevos pro cara ali, mas... Ah, mas eu acho que daqui a pouco o jogo vai mandar a gente pra aquele lado Cara, ô, os bombeiros dão a ponta, hein? Sim, ele dá bastante É, não é só que eles são portas Só que tem um monte de roupa Muito valor Cara, eu tô macetando o zombeiro aqui Tô ganhando pontos pra caralho É 1.200 por cada essa gente É mais do que os seres humanos lá Como você falou que era muito Ou o dobro Mas tem um cara aí, velho Ha! Nossa! Ué, tem... tem mama aí Cadinho como um idiota Ah, desculpa aí Tem uma opa aí Sai, cerdito Comeu um melãozinho Ah, porra! Comeu um melãozinho Que a arma é muito forte Sim Não é profissional pra pegar duas dela na... 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 naquele armário e... entrar em cooldown que ele levantou as pernas Olha lá, a minha quebrou E agora? Ai... esse carro não dá pra... Tá Isso aí? Qual? Ele parece meio... suspeito Tem muita... Tem muita coisa explosiva ali atrás dele Pra qual que a gente vai? É lá no... de... 600 menos 651? Aham Ah, segue essa rua principal aí Fala o nome da quest Ahn... olha do herói Do lado do... do lado do capitulo 3 Dá pra seguir essa rua aí na direita Não, pera, não é essa? É porque aí vai bater no... no... Você vai ter que dar uma volta Tá falando aqui, né? Seguir daqui? Sim, segue isso aí Não precisa nem virar, tipo, é só seguir ela Pensa que ela vai parar na ponte Virar aqui? Ai, que susto, eu não vi... Ah, ai... Não vi, mano Porra Tá, agora a gente vai ter que... Cezinha, tem um bardo ali atrás Peraí, tinha um... tinha um cara ali A gente tem que descer Eu tô vendo se tá tendo algum... Ah, dá, não, não dá pra descer Dá pra ser pra lá direita 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 ali, tá Dá pra ser pra lá direita ali, tá Dá pra ser pra lá direita ali Aí a gente dá a volta Não... é, dá pra ir só... é só ir direita ali Ah, desculpa se eu tô lendo pouco vocês O jogo é meio assim mesmo, mano É meio... ele reside um pouquinho mais de forte Sozinha, descemos Aqui Nossa Ih, tem ninguém ali que tá no farpado no circo assim Não... é sério que não dá pra sair daqui de jeito nenhum Mas eu tô muito triste O meu plano deu errado Tem um projeto em cima daí Tem um projeto em cima daí Mas não sei nem Aqui, Zezinho Ah, eu tô aí Tem dois Tem dois Tem dois Ah, eu quero pegar É Um brinde Tio Tá tudo bem, Zezinho? Tio Tio Tá tudo bem, Zezinho? Quebrou 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 Ah, eu só maçalho e todo mundo tá na minha frente, eu abro espaço com ela. Eu gostei desse suquinho, mano. Esse suco é bom. Só porque eu falei ele quebrou. Uma lanche de roupa que só tem duas roupas. Você consegue. Enquanto isso, você tá deslizando. Eu tô numa quest, pô. Você que é vagabundo aí. O pior é que no primeiro jogo, o mapa inteiro é um supermercado. Tem algumas partes de fora, mas... Tô chegando aí. Peguei uma estátua. Falar com o Kenny. Fala tu, Kenny. Kenny! Fala comigo, porra! Saseira, não consigo falar com o Kenny. Agora consigo. Saseira, não deixa eu falar com ele. Desarmado, só na mão. Ah, inferno! Vai. Caramba, amigo! Obrigado. Se você se acalmar por um instante, eu posso te mostrar uns golpes para matar o bisco. Vamos mesmo, corre! Dá pra derrotar, enfim. Merda, merda, merda! Que seja! Vamos ver se consegue matar o bisco sem uma arma, se sabe tanta coisa. Ah, eu tenho que matar o bisco desarmado. Desarmado, só na mão? Sim, tem que ser só na mão. Merda, merda, merda! Vamos, Tic, corre! Eu jogo a minha arma agora. Como que eu jogo fora a arma? Ah, botão no meio. Nossa, mas eu acho que eu e o bisco. Ah, eu mati um. Oh, essa... Acho que esses de construção eles são um pouquinho mais fortes. Você acha? Eu tô tomando um pau legal aqui. Ah, é, é, é. Matei. Eu mati. Sou sem vergonha. O vídeo vai lá pro lado do cara. Sabe, tem um exército atrás de mim, véi. Tinha uns salgadinhos por aí. E eu comi alguns, tem mais. Tem um monte de bebida ali, ali mais pra trás. No meio das construções. Foi perto de um presseiro. Tá doido. Tá em cima ali na... Subindo, subindo essa rampa aí, vai pra esquerda. Tem que craftar alguma coisa na frente dele. Putz, Gilson, por que eu já craftei o item aqui? Ah, eu tenho uma tábua aqui comigo. Se eu achar prego, é GG. Caixa de prego aqui. Onde, onde? Tira o meu pé. Se encraçou lá na frente dele. Não, não. Na frente dele. Calma, calma. Ei, relaxou. Quase. É assim, meu amigo, que se ganha vantagem contra os mortos ricos. Tá no fundo? Só um porradão do nada. Olha ele, olha ele, olha ele, olha ele. Que poder incrível! Eu, Kenny Dermot, vou proteger os inocentes. Massacrar os mortos vivos. Lutar contra a injustiça e nunca, nunca me render. Vou ser como você. Obrigado pela ajuda. Vou salvar um monte de gente. Todo fudido a criatura, né? Ah, na última vez que eu joguei, ele desceu ali embaixo e começou a bater no zumbi. Deixa eu dar umas upadinhas aqui. Eu tô com quatro pontinhos. Nesse jogo, você tem que tomar cuidado para não morrer para os zumbis. E tem que lembrar que teu parceiro é o Guinness, ou seja, cuidado triplicado. Você não vai falar isso. Não, não. Não gostei. Por que você marcou uma? Era aquele marcador para você que eu coloco. Ah, que marcador? Não. Assumiu. Fui. Dá o objetivo para a gente voltar aqui do lado. Ah, os zumbis vão atrás do sinalizador se você atirar. Vai, senhor. Legal. Aliás, eu te mostrei uma nova arma. Sai daí um pouquinho. Vem pra cá. Não quero ter que te dar uma sombra. Não foi da hora. Ah, eu achei a nossa... Não, eu tô brincando. Fortinha, é fortinha. Olha o seu corpo, né? Tá se divertindo aí, César? Ô, caralho. Fugui. Ops. Espera. Ih, César, a máscara é adicionada aqui. Ah, eu vou ficar com ela. Fica da hora. Ah, eu achei que era aqui, mas tem que andar mais um pouco. O que horas são já? Seis horas, caralho. Ô, posso falar um ponto negativo desse jogo? O quê? O tempo passa muito rápido, mané? Sim. Ah, o mapa perdeu um. A gente já jogou o Famao Conte, nem parece, mano. Parece que eu não fiz quase nada, tá ligado? Sim. Eu acho que o mapa é meio grande, tipo... É. Meio grande. Ah, ué, tem um projetor de mani, não dá pra subir aqui. É, até dá, né? Mas a porta tá trancada. Vamos pra quest principal, então? Tá aqui do ladinho? Aham. Ah, tá no telhado, então. Vocês tão gostando de assistir, chat? Ou vocês nem tão assistindo? Ha! Tem essa também. Deu a quest do... Deu a turno pra quest, principal. Sim. Tomara que o jogo mande a gente ir pra aquele lado mau, porque a quest da entrega ser elétrica, ela tá metade já. Mentira, tá aqui! Vou explodir. Nossa! Pézinha? Não, tá de boa. O que foi isso? Eu tinha um barril. Ah, dá pra salvar nesses banheiros aqui. Que bosta. É porque esse aqui tem um modo que só dá pra salvar aí. Nos primeiros jogos, na verdade, só dava pra salvar o jogo naquele ali. É engraçado porque é um banheiro. Tá ferro. O que é isso? Nick? Docinho. Como você sabe que sou eu? Meu Deus, você tá vivo. Encontrou os Ombrex? Vou ficar bem, não se preocupe. Graças a Deus. Precisamos de ajuda. Deixei ela na mão. Ela precisa de mim. Deixei o pessoal na mão. Eu desertei. Você sabe o que fazem com traidores? Não, cara. O que? Que é isso? Tá muito violento, mano. É um velho amigo meu. Passamos por um monte de orfanato juntos. Que estranho. Vocês têm até tatuagens parecidas? Não dá pra ver. Tá assim, ó lá. Eu tenho um... É um doze. Precisa de cuidados. Deve precisar de umas peças. Vou começar a dar um olhar. Onde a gente vai arrumar combustível? Se não dá, eu tinha que estar vestindo minha roupa ali no que é de cima também. Sim. Tem uma vista? Talvez. Conheci o cara. Ele tá procurando pela ele. Disse que me dá combustível se eu levar ela. Ah, como não gostar disso? Todo mundo sai ganhando. Além do mais, aquelazinha merece. É, mas... Esse jogo é bem merda, né, essa zinha? As animações... Todos os personagens secundários aí, ó. A boca se mexe. A minha não, mano. A minha boca não mexe, mano. Ó lá, estático, tá vendo? Ó a bosta, mano. Ó lá, que mal feito. Dodge. Ó a comida. Por que será, né? Por que será? Não tem espaço? O que você tá fazendo aí? Um projeto. Claro. Ah... O que é isso? Peraí, eu perdi a minha roupa. Não, a minha roupa... Você não dá. O jogo trocou. Tem uma marreta. Essa marreta aí... Marreta aí e uma bateria faz essa arma que eu tô usando. Leva logo. Marreta e bateria. Cadê a marreta? Tem uma bateria aí. Só falta uma marreta. Você vai se foder, porra. Porra, sério, velho? Você foi um otário. Pede desculpa. Ah... Tá? Eu vou te bater. Eu vou bater nessa veia. Ó, o bicho principal tá do lado da quest de entregar os trecos. Sim. Vambora. Só que eu acho que... Será que vai dar tempo de entregar os trecos? Dá tempo. Você ainda tem o... Tá pra você descer? Sim. Você ainda tem os itens? Sim. Eu joguei os muito de fora. Diz que é um encontro. Não faz ela pensar que você não é ela possível. É, que tem um trailer perdido na luz perdido no bridge. Mas eu vi um cara... Vai lá comigo. Será que... Vamos... Vamos, carinho. Vai... Ah, eu gostei desse... Desse bastão de prega aqui, tá? Eu acho que a maior parte das armas de combo... Elas são um pouquinho... Elas são bem mais fortes que as armas. Nem que mude uma coisinha, só. Aqui? Ah, seu... Você ficou de verbosa. O que dá pra abrir aqui? Moleque. Dá pra você tomar no seu cu, por favor? Ah, só eu vou com comida. Não, 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 não. Eu vou aqui pra cima, ver se eu acho um carro. Se eu quiser pra entrar? Não. Não é sua merda. Ai, ai! Nossa, voltou. Vamos pro jeito. O Cezinho é o viciado dos projetos. Ele acha um. Sai correndo, vai pegar ele. Ih. Fiquei tchereca aqui, Cezinho. Faz o rio? Tem uma lojinha aqui. Uma garagem. Tem nada a descer na garagem. Não sei. Você entrou? Ah, eu entrou. Eu já tô saindo também. Tem nada demais aí. Eita! Que é isso? É uma bateria e um semáforo. É sério? Nossa, muito forte. O problema é que esse semáforo não dá pra carregar no inventário. Tipo, ele fica na mão e quando você solta ele cai. Quando você se troca de arma. Aqui tem outro. Pedro. Olha o vassoura aí, maluva. Dá pra fazer o pop play time aí? Ah, eu achei um carro. Vambora? Ah, 5G não, 3. Não, a gente tem que ser. Ei, tem um cara lá na mansão da celebridade em Sunset. Acho que ele tá precisando de alguma coisa urgente. Vai explodir. Ih, eu vou explodir alguma coisa. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É, desci. Vou ajudar o Breno aqui. Eu tô falando que aqui é uma... Tá falando que aqui é uma servilagem. Lógico que é sempre lá. Tô matando tudo perto. Ai, foda-pudra. Aqui? Eu achei que a gente... Cara, às vezes buga aí e você corre a mil por hora no mesmo lugar. Tô meio estranho. Tem umas lojinhas aqui, hein, Cezinho. Consegui! Ai, eu peguei umas lojinhas. Eu fiquei muito gostoso aqui por um tempo. Posso colocar uma sainha? Não, um shortinho. Olha como eu tô gostoso, Cezinho. Bota aí. Ok. Que isso, Cezinho. Fernão. Cê, lu. Cezinho é gostoso, eu acho. Fio, fio, né? Que cara bom, mano. Você tá se divertindo aí, mano? Oh, ali, ali. Oh, foi mal. Oh, foi mal. Ah, parênteses, ó. É. Nossa, essa arma não te rouba. Ai, sem usar arma. Putz, que... Aí não vai dar. Não quero. Também não, foda-se. Eu vou só entrar nesse split-dog. Aqui tem um projeto. Vem aqui. Oh, o treco do Protomin aqui. Sai! Tem comida aí? Eu tô precisando. Tentei matar tudo na mão, não deu muito certo. Por um pouquinho. Tem sim, tem sim. Vai um cachorro quente aí. Ai, que belíssimo. Ai, gostei da minha bala sem querer. Ah, pega essa marreta aqui, Brasil. Fiz essa arma incrível aqui. Ah, enfiou dentro do meu cu. Como foi? Aí não. Essa marreta aí é boa. Nossa. Já tá ficando de dia de novo. Putz, isso aqui nem mata o Izumi, cara. Ah, não. Mata assim. Eu só fico escutando barulho. Pum, boi. Nossa, não. Vamo embora. Deu no cu. Você viu? Foi o dano no cu, mano. Nossa, é inoção, Sazinha. Eu tô indo a pé, viu, Sazinha. Que se foda, mano. Eu não tô vendo nem o carro pra subir. Acho que eu achei um. Achei um. Vem cá, tô de Uber. Ah. Tá, porra. Caraca. O carro pulou. Tá ferro, o carro é bom, tá? Deixa eu ver, ó. Tá, vai ter que entrar aí na ponte e dar uma volta. Tipo, fazer um um invertido. Aí é bloqueado. Ué. Ah, tá. Você falou entrar na ponte, então é pra lá. Certo? Sim. Nossa senhora, o motor do carro, filho. Tô jogando força, ó. Tem uma quest no meio da ponte. Solta! Ué, eu não consigo selecionar. Socorro! Bem aí no meio da ponte tem alguma coisa. Quer ver? A gente vai ter que passar por lá. É aqui, né? Ou é embaixo? Não, é não mais pra frente. Mais pra frente. Ou eu tô falando da missão, não das coisinhas. Ah, tá, tá. É esse rank aqui. Aguenta firme, belezinha. O papai vai te consertar direito. É o Goku 2. Cuidado, Sazinho. Ah. Cuidado, Sazinho. Ah. Isso aí. Comprometendo viajar com o meu benzinho há anos. A gente tava ao caminho quando... Isso vai acabar mal pra vocês. ... Você instantaneamente violou. Isso foi muito bom. Talvez eu possa ajudar. Não diga. Bom, só preciso de um tanque de propano e outro de acetileno. E essa belezinha vai roncar como um leão. Epa! Essa combinação não é meio perigosa. Um no pontito? Só falta uma de propano agora. Tem uma de acetileno aqui. Ah, tem as duas aqui. Tem as duas aqui. Só que o meu inventário tá cheio. Vou jogar luvinha agora. Dentro do veículo ali tem a de propano. Dentro? Onde você viu isso? Dentro desse trem ali. Aqui. Ah, tá. Você falou veículo, caralho. Eu tava olhando os carros. Filha da puta. Ah, mas não deixa de ser um veículo. Tá, eu vou te bater. Precisa de mais um? Não. Vou ali pegar meu... Se acalma, cara. A culpa foi toda minha. Você nasceu fora do país, é? Nunca viu um show de caminhões? O cara tá mexendo com um explosivo ali. Tem que falar com ele de novo? Ué? Ué, era mais um? Ah, não. Isso aqui? Minha belezinha vai correr até dizer chega. Vai por mim. São substâncias inflamáveis demais pra misturar em um motor de combustão interno. Cala a boca, garoto. Eu tenho mais experiência... Me mandou cala a boca, Cezinha. Ciro não. Ciro não. Ei, cuidado aí. Tô tentando te ajudar a voltar pra estrada. Espero que sim. Porque minha belezinha precisa de molho. Então vai indo buscar gasolina. Tem gasolina aqui? Ali é o que? Tanque de propano. Ah, achei gasolina. Pariu. Para de pisar no meu carro nesse dia. atropelar os amiguinhos. Atropelar os amiguinhos. Ó a merda, vai dar merda. Vai excluir. Vai mesmo? Aham. Ah, que morreu! Ah, ai é foda! Olha, eu tenho um carrinho aqui, ó. Pessoal, peraí, fica aí. Não sai do carro. Carvalho tanto. Não sai do carro. Carvalho tanto. Carvalho tanto. Carvalho tanto. Não, os dois não fundem, não. Sai daí. Ah, eu entrei no ataque. Eu tava upando meu personagem enquanto você tava no encucar. Eu queria ver se dava pra fundir esses dois carros aí. É pra cá, né? Ah, é sim. É pra continuar pra baixo. O que eu vi? O que é que a quest do Rav? É pra cá? Putz que você passou, na verdade. A do Rav? Ah, você passou, era na... Na primeira direita agora. E daí, se a gente for reto a gente bate definitivamente com a quest do Rav ali. A gente é uma coisa que não é rir. O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Olha o Alec. Quem? O NPC livre-se de zumbi agredor de Alec. Era o Alec? Ai que corre! Como é que entra mesmo no Conrad? É por aí, né? É por baixo. Tô subindo mesmo que pro vermelho. Oh! Ah, é verdade, era aí. Tô subindo aqui. Ainda preciso de uma célula elétrica. Ah... Isso é tudo, certo? Que tal? Tá bom, tá bom, tá bom. Acho que consigo fazer isso. Espero que consiga fazer isso. Ah, nem precisa falar do Cutelo. Oh! Parece tão perigosa. Olha duas células elétricas. Como é que vou usar essa coisa? Vou acabar me matando. Eu vou sempre desmentir com você. Como que faz isso? É uma... Tem um Cutelo e uma Serra? Aqui! Não! Caralho, eu dei uma arma pra ele sozinha! Tem como você dar arma pros caras? É, dá pra... Tem uns que aceitam, tem uns que não aceitam, por algum tipo. Eu dei mó pistolão pra ele, filho. Ah, agora a gente vai pro principal ali, de 180 metros. Eita! Merda, cacete! Merda, cacete! Caralho! Caralho, veio de frente, filho. Eu tenho! Hahaha! Ei! Eu fiz aqui, ó... Não! Me dá minha arma, filha da puta! Tá maluco, caralho? Foi! Então, eu no momento tô precisando, assim, de uma comidinha. Os bichos aí me maltratou enquanto eu tava fazendo uma... Ficou feio, não gostei, mas ficou melhor pelo jeito. É, ficou feio. Mas, mas... Ah, se bem que ele é errado, mano. Nossa senhora! É um monstro, pô! Olha o jeito que atrapela! Ha! Viu? Esse parece ser o lugar certo. Deus, espero que seja. Cheguemo! Saideira, tá saideira, saideira. Aqui tem comida. Aham. Aqui tem comida. Tá servidor. Tô cheio. Alô! Ih! Que diabos é você e o que quer? Quer fazer? Você deve tá sem arma, você deu um monte de coisa pro cara, né? Vai fazer. E olha lá, tem uma monça aqui. Escuta, tô procurando uma garota chamada Anne. Ela tá por aí? Como conhece a Anne? Isso! Posso te deixar entrar se me fizer uns favores? Isso não é bom. Desapontei. Não sei se essa é boa. Isso é uma porcaria. Isso é uma merda. Serve bem. Eu já vi isso. Vou ficar de botinha. Moça, tomei o culpado. Eu sei. Mas é assim que vai ser? Do que você precisa, doçura. Olha, na pressa, a gente teve que abandonar nossas outras áreas seguras. Eu queria tentar dar uma pegação. Meu Deus! E lá! o eu vou ficar de olho. Eu vou ficar de olho ver se encontra suas coisas. Mas é bom que me deixe falar com ela quando voltar. É, esse é o tráfico. O kit de tatuagem na escola e a caixa com aliança na casa. Procura o grafite. Entendi. Tá bom, moça. Vou voltar com suas coisas. Contra um kit de tatuagem e uma linha. Salvamos então? É isso? GG? Ah, pode ser. Eu não quero enjoar do jogo tão cedo. Gostei dele, mano. Muito gostosinho, muito gostosinho. Da hora, né, chat? Chat, vocês tem noção que eu já joguei 3 horas, quase 4 horas esse jogo? Nossa. Quase que eu fiquei surdo agora. Jogo bom, mano. Em duas lives aí, o jogo é bom demais, ele é gostoso.